É isso aí galerinha, aqui rodando em Ibiúna, São Paulo, por evento Chibana, por evento Sítio Chibana, um evento das cerejeiras, esse é o título de hoje, mas não se preocupe você que me acompanha através de vídeos de manutenções, para ajudar aí na sua manutenção caseira, seu scooter, vários dos modelos aí úteis com as dicas aqui do canal, não se preocupe que os vídeos de manutenção vão continuar gente, mas eu preciso trazer vídeos rodando com o scooter, eu preciso desgastar o scooter aqui para trazer vídeos de manutenções bastante, tá, rolamentos de roda, rolamentos pneus, rolamento da roda traseira, dianteira, pneus, trocas aí e tal, óleo, transmissão, enfim né, todas as manutenções do scooter já disponíveis no canal, vídeos mais antigos, mas eu preciso continuar rodando, 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 viajando, mostrando lugares e mostrar o uso né, então tem que matar a cobra, mostrar o pau gente, não adianta eu trazer manutenção, manutenção, manutenção sem usar, como que eu vou provar que a manutenção é eficiente, tá, então é isso que eu digo, acompanhe o Naldo, continue acompanhando, mesmo os vídeos de passeios, deixa a força no like, se inscreva, porque logo após esses passeios, os vídeos de manutenções com certeza, preventivas, tá, então fique ligado no canal do Naldo, e você que chegou aqui para acompanhar esse evento das cerejeiras, bora lá, que eu vou mostrar o sítio Shibana, o evento das cerejeiras aqui em Ibiúna, lá no sítio, Naldo 021, vem comigo, falta 6 km, 12 minutos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você é bem, tu hoje? Oi, vim. Você já tem reserva? Tenho. Tem? É só seguir reto aqui então, tá bom? Vai ter um pessoal lá na frente que vai conferir pra você. Tá jóia. Obrigada, viu? Bom, é, meus amigos, olha isso aqui, olha isso aqui, fala sério, meu, rapaz, que coisa linda, hein? Isso, melhor, isso, beleza. Qualquer gramado aqui? Aqui, ó, praia de carro, aqui. Maravilha. Valeu. Valeu. Olha, sério, que lugar bonito, rapaz. Olha isso, né? Cara, ó. Ali ao fundo tem a recriação, aqui um espaço pra trazer pets também. Lá em cima um casarão, do outro lado a fazendinha, vou colocando os trechos de vídeo. Espetacular, na verdade, sensacional, passar o dia aqui, nesse lugar maravilhoso, sítio Shibana e Luna, gente. Praça em cima. E aí, ó.